Galha Azul é nossa! Cerca de 4 mil pessoas se reuniram na praça Pedro Alexandre Broto, no AU, em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Os manifestantes começaram a chegar no início da noite e foi por volta da meia-noite que o movimento se dispersou. Eles gritavam palavra de ordem, como Fora Dilma, e pediam a prisão do ex-presidente Lula. Na data desta quinta-feira, em que o ex-presidente foi empossado ao cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil, os protestos se espalharam Brasil afora. Nós estamos aqui pelo lado do povo, fazendo essa manifestação pacífica, porque se fosse por outro lado ia ser bem pior. Eu que sou presidente da Associação Brasileira do Cyberativista, venho lutando pela democracia direta e digital há muitos anos, porque a existência de cargos políticos gera corrupção por si próprio, uma vez que os políticos só defendem os próprios interesses, os interesses dos partidos e os interesses das corporações que os financiaram. O que é isso? Que país é esse? A justiça é forte, nós trabalhamos na democracia. Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT, se ela caminhou, vem fora da defesa. Reducía! 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 Cralha Azul, é aqui ele